Professor, afinal, qual é o segredo dos treinos de hipertrofia? Eu sou o professor Fábio Cicindo e Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta pra você. A pergunta que eu recebi e que decidi fazer esse vídeo foi assim, professor, afinal de contas, qual é o segredo dos treinos de hipertrofia? E por que eu recebo esse tipo de pergunta? Porque hoje tem muita informação aí no YouTube, tem muita informação no Instagram, cada um falando uma coisa diferente do outro e aí você que está aí do outro lado acaba ficando perdido, acaba ficando confuso. E é natural, tá, gente? É natural. Quando você segue um monte de gente e você escuta esse monte de gente falando do mesmo assunto, é natural que cada um vá falar uma coisa, né? E natural que você fique confuso, tá? Então, olha que interessante. Vou tentar nesse vídeo explicar de forma simples, rápida e didática pra você qual é o segredo que você tanto quer saber sobre os treinos de hipertrofia, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que pensar é que quando você fala em treinamento, e aí quando você fala em treinamento, não importa se é treinamento pra hipertrofia, se é um treinamento, por exemplo, cardio-expiratório pro emagrecimento, se é um treinamento pra um atleta maratonista, se é treinamento pra um ciclista, se é treinamento pra um jogador de futebol, não importa. Quando você fala em treinamento, existem os famosos princípios do treinamento. O que são os princípios do treinamento? São uma espécie de regras que se você aplicar, independentemente se o cliente é homem ou mulher, se o cliente é idoso ou não idoso, se é jovem ou se não é jovem, se é branco ou se é asiático, por exemplo, se independente da modalidade esportiva que você está falando, ou do tipo de treino que você está falando, são regras universais que, na prática, vão acontecer. Então, são regras que não importa se você vai treinar um homem ou uma mulher, se você aplicar essa regra, vai acontecer o que a regra diz. Não importa se você vai aplicar numa pessoa que tem 40 anos ou num jovem de 18 anos, se você aplicar essa regra, o que diz essa regra, ela vai acontecer. E um desses princípios do treinamento esportivo é chamado de princípio da sobrecarga progressiva. O que diz o princípio da sobrecarga progressiva? O princípio da sobrecarga progressiva diz o seguinte, que o treinamento, não importa se é um treino para hipertrofia, se é um treino para um maratonista, se é um treino para um jogador de futebol, se é um treino para um jogador de vôlei, se é um treino para um gordinho de academia que quer emagrecer. O princípio da sobrecarga, ele diz o seguinte, que tem que ter aumento da carga de treino ao longo de um período X de semanas ou mês de treinamento. E que esse aumento da sobrecarga tem que ter duas características. Primeira, tem que ser um aumento progressivo. O que é um aumento progressivo? Se hoje você faz leg press, por exemplo, com uma sobrecarga de 100 quilos, daqui a alguns treinos, algumas semanas, eu preciso aumentar isso para 110, ou 120, ou 115, ou 100 sei lá quanto. Por quê? Porque se eu ficar 4 meses, 3 meses, 2 meses treinando com a mesma sobrecarga, o músculo vai se adaptar e o músculo se adaptando, esse estímulo vai deixar de ser um estímulo sensível o suficiente para o músculo criar a resposta necessária, por exemplo, para síntese proteica e hipertrofia. Então, o princípio da sobrecarga progressiva, ele diz que, primeiro, o aumento dessa carga de treino, dessa sobrecarga, deve ser progressivo. Então, eu não posso aumentar, por exemplo, para um praticante comum de musculação, eu não posso aumentar, por exemplo, de uma semana para outra, 100% da sobrecarga. Existem alguns praticantes de musculação muito mais avançados que essa até pode ser uma estratégia, mas para a grande maioria não vai ser. Então, a gente vai aumentar 5%, 10%, 15%, 20%, mais ou menos nessa faixa cada vez que você fizer uma progressão de carga ao redor de 15%, 20% é o que a gente costuma fazer. Beleza? Então, esse é o primeiro aspecto. Qual que é o segundo aspecto? É que o aumento da sobrecarga deve ser regular. O que significa isso? Significa que, de tempos em tempos, você precisa aumentar a sobrecarga. Então, o aumento da sobrecarga e ser progressivo, está ligado à quantidade que eu vou aumentar a carga, por vez que eu vou aumentar a carga. E o aumento da sobrecarga de forma regular significa que, de tempos em tempos, você tem que aumentar a sobrecarga. Por quê? Porque, de novo, o músculo se adapta à sobrecarga de treino. A sobrecarga de treino tem que ser sempre forte para obrigar esse músculo a ativar as vias de sinalização para a síntese proteica para que esse músculo aumente de tamanho e você tenha a hipertrofia. Só que, se esse músculo se adaptar a esta carga, o que vai acontecer? Ele vai ficar menos sensível para sinalizar as vias intracelulares para ativar a síntese proteica e ele vai perder em hipertrofia. Beleza? Então, olha que interessante. Vou mostrar isso para você dentro de uma lógica de um estudo que, inclusive, o nome do estudo está na descrição do vídeo e eu enviei na comunidade do Telegram o estudo traduzido para a língua portuguesa que tem o link também aqui da comunidade do Telegram para você entrar lá e resgatar o estudo traduzido da língua inglesa para a língua portuguesa. Beleza? Então, legal. Como aqui é um vídeo mais rápido, então eu não vou ficar falando muitos detalhes do estudo, só a gente vai pegar a lógica do estudo. Então, o que o estudo fez? Pegou lá um grupo de pessoas que queriam treinar para a hipertrofia, certo? E dividir esse grupo de pessoas em dois subgrupos. O grupo que fez o treino A e o grupo que fez o treino B. Qual que foi o treino A? O treino A foi um treino tradicional. Aquele treino que você monta ele e a pessoa vai ficar algumas semanas, alguns meses fazendo sempre o mesmo número de séries, sempre o mesmo número de repetições, sempre o mesmo exercício. E, portanto, neste formato de treino que o estudo chamou de tradicional, seria neste período de quatro meses não teria, por exemplo, o emprego do princípio da sobrecarga do treinamento. Beleza? Então, no treino A, vamos colocar aqui. Tinha, assim, cargo o treino, né? O treino tinha o número de repetições, número de exercícios, tempo de intervalo, blá, blá, blá. Só que era uma carga que não tinha progressão. Beleza? Não tinha progressão. Ou seja, ao longo do período de quatro meses não houve nenhum momento em que colocar o princípio da sobrecarga em prática. Tanto pensando de tempos em tempos aumentar a carga e no percentual da carga que ele estava treinando o quanto iria aumentar. E o treino B foi um treino que ao longo desse período de quatro meses houve o emprego da sobrecarga de treino. Então, ao longo do período de quatro meses foi feito o aumento da carga de forma progressiva e de forma regular. Então, de tempos em tempos eles aumentavam a sobrecarga e aumentavam dentro desses 20%, 15% em 20% que eu te falei. Beleza? E aí fizeram lá toda a análise de área de seção transversa das fibras do músculo blá, 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 blá. E qual foi a conclusão? A conclusão foi alguma coisa mais ou menos parecida com esse gráfico que você está vendo aqui. Então, aqui você tem o tempo. Então, o tempo que esses dois grupos ficaram treinando pelo período de quatro meses. Então, foram aqui 16 semanas de treino, quatro meses. e aqui você tem um aumento percentual do ganho de massa muscular dentro dos músculos que foram avaliados no estudo. E o que você vê? Que ambos os grupos tiveram um aumento de massa muscular após quatro meses de treino. Então, quem fez o treino com o princípio da sobrecarga acontecendo na vida real aumentou a massa muscular. Quem fez o treino fazendo treino tradicional também aumentou a massa muscular. Agora, a pergunta é qual aumentou significativamente mais a massa muscular? Quem fez o treino B que foi com o princípio da sobrecarga sendo instalada ao longo desse período de quatro meses. Então, o que esse estudo mostra e tantos outros estudos mostraram para mim e para você? Que o grande segredo dos treinos de hipertrofia não é simplesmente você periodizar o treino. Ah, eu vou periodizar o treino porque a periodização é linda, é maravilhosa, é colorida, funciona pra caramba. A periodização que nada mais é do que você organizar o treino ela é uma estratégia interessante para a hipertrofia. Se houver emprego, aplicação do princípio da sobrecarga de forma progressiva e de forma regular. Da mesma maneira que um treino não periodizado então não é um treino ondulatório, não é um treino em bloco, não é um treino de forma linear, não é um treino de forma linear reversa, este treino não periodizado ele também vai induzir a resposta hipertrófica se o princípio da sobrecarga progressiva for aplicado. Então veja, não estou falando mal da periodização. A periodização vai funcionar? Vai, vírgula, se colocar o princípio da sobrecarga em funcionamento. assim como o treino tradicional não periodizado por esses modelos tradicionais associados ao treino de força também vai aumentar a resposta hipertrófica? Vai! Porque o que aumenta a sinalização para o músculo não é o fato do treino ser periodizado ou não e sim a sobrecarga no qual esse grupamento muscular é submetido. Então se eu treino se eu treino por exemplo, sei lá, dois meses, três meses, o mesmo número de séries, o mesmo número de repetições, o mesmo tempo de intervalo, a mesma velocidade de contrato, a mesma amplitude do movimento, você não está colocando em prática o princípio da sobrecarga progressiva. Gente, pelo amor de Deus! É só você pegar qualquer livro de fisiologia do exercício, qualquer livro de treinamento esportivo, a parte dos princípios do treinamento vai estar exposto logo nas primeiras páginas. Então isso é o tipo de coisa, o tipo de pergunta que vocês fazem, eu acho bacana porque assim a gente consegue orientar e eu sei que tem gente aqui que vai gostar do que eu estou falando, tem gente que vai discordar e está tudo bem, não tem problema, a minha função, eu sou professor e muito disso já apliquei em muitos anos na minha vida e a gente vê quando tem sobrecarga o aluno se sobressaindo não só em termos de hipertrofia, mas em termos de VO2, em termos de PACE, em termos de... em termos de tudo que você quiser. Então tem que ter sobrecarga progressiva. Então o segredo dos treinos de hipertrofia não é a periodização em si, e sim o emprego do princípio da sobrecarga que você vai colocar ou no treino periodizado ou no treino não periodizado. por isso está cheio de estudo mostrando que quando você tem a sobrecarga acontecendo, não importa se o treino é periodizado ou não, a hipertrofia vai acontecer de forma similar. E qual que é o grande problema hoje? É que a grande maioria da galera que trabalha com personal trainer sequer sabe como colocar em prática a sobrecarga. Então você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Qual é a carga de treino para os exercícios de membro superior do seu último aluno de personal ontem às 10 horas da noite? Resposta? Você não sabe. Então você não sabe qual é a carga que ele estava treinando. Se você quiser aumentar a sobrecarga amanhã, você vai... Sobrecarga quer dizer uma carga, você tem uma carga, eu vou colocar uma carga em cima. Sobre, em cima, aqui ó. Então vai ficar uma carga adicionada a uma carga. Só que se eu não sei qual é a carga, como é que eu vou colocar uma carga? Você está entendendo? Então, por isso que tem o curso Hipertrofia, Fisiologia e Prescrição de Treinamento Lá no curso você vai aprender toda a parte de fisiologia aplicada à síntese proteica, anabolismo muscular. Lá você vai aprender a colocar em prática o princípio da sobrecarga através de vários exemplos práticos que eu dou. Lá você aprende a montar a periodização colocando em prática em cada fase da periodização o princípio da sobrecarga porque lá tem uma planilha e lá tem um módulo que eu monto a periodização com você um ano e mostrando para você exatamente, ó. aqui aumentamos a sobrecarga por esta variável, por esta outra variável, por esta outra variável. Então, o link está na descrição do vídeo para você conhecer esse curso, tá? Nos próximos quatro dias vai subir o preço, então se você ainda não adquiriu, está com desconto especial, mas daqui quatro dias vai subir o preço serve para o preço final que é R$597,00. Beleza? Então, o segredo é aplicar o princípio da sobrecarga. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe, comente, nem que for uma vírgula para ajudar o canal a crescer e deixe aqui as suas dúvidas porque a sua dúvida pode ser um novo vídeo no canal. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.